Cara, eu passei tanto tempo sem fazer vídeo pro meu canal que eu até esqueci como é. Enfim, e aí pessoal, tudo certo? Eu estou aqui de volta no meu canal, depois de umas férias, barra hiato, barra coisas forçadas que eu tive que resolver na minha vida. E eu estou aqui, antes de começar novos jogos, eu estou pra cumprir uma promessa. Que eu fiz a um rapaz chamado Douglas Baldin em 2014. Faz muito, muito tempo isso. E a minha promessa era de que eu jogaria o jogo que ele e mais uma pessoa tinham feito. Eu não sei se ele é o Doom ou se ele é o Ilusionista. Mas esses aqui, Doom e o Ilusionista, foram os dois criadores desse jogo. Marvel Avengers United Battle Force. Que estão me chamando no Skype, peraí. Dá quando isso acontece na hora da gravação. Enfim, esse jogo, Marvel Avengers United Battle Force, é um jogo brasileiro. Olha só que legal. É um beat'em up de super-heróis. E assim, enquanto o super-heróis não é meu tema favorito nem de longe, na boa... Eu cresci lendo essas coisas, vendo essas coisas, mas eu nunca fui muito fã da Marvel, da DC. Eu tenho alguns personagens específicos, assim, que eu gosto, que eu acho legal. Mas eu vou fazer aqui um pequeno review desse jogo, porque não dá pra fazer uma grande análise. E falar os pontos que eu achei muito legais, os pontos que precisa ainda melhorar, óbvio. Mas divulgar o jogo, pra que a galera possa baixar, possa experimentar. Eu já vou adiantar uma coisa. É um jogo legal. É um jogo bem legal. Com algumas coisas que me deixam um pouco frustrado, mas é um jogo legal. Bom, a primeira coisa... Você tem opção... Você tem várias opções aqui. Pontos bônus, né? Tipo, o How da Flama, sua pontuação e tal. Ali, no caso, vem toda zerada a minha pontuação que eu tava fazendo. Testando os negócios. Tem um How to Play. Olha que da hora. How to Play. Ele ensina os movimentos básicos. Uau. Combos. Né? Que... Pulsos ataques. Ataques com pulos. Tranquilo. Ataques que você pode fazer enquanto corre. Né? Tackles. Ataques outros. Especiais ou coisas assim. Que alguns são muito legais, diga-se de passagem. Ataques especiais. Que... É. Eu agradeço que fez-se uma coisa muito, muito simples pra todo mundo. É. Cima, baixo, um combo. Hadouken, outro combo. Aí você tem esse gigante especial fodão que consome toda a sua barra de energia. Né? Toda a sua barra de especial, não toda a sua barra de HP. Apesar de que tem especial com HP. Né? E... Você faz um golpe fodástico. Aí... Ah, mas espera. Tem mais. A gente vai ver. Enfim. Opções. Tem opções de tudo. Aqui. Até opções de sistema. Saca? Opções de configurações, tal. Cara, eu acho que... Isso não deveria nem estar no produto final. Saca? Porque isso aqui é uma versão 0.6 e ainda está em beta. Né? Mas... Assim, eu não acho que isso seja necessário. É interessante. Né? Tipo, caralho. Dá pra controlar até isso, mas é interessante. Né? Aí tem... Até pra... Quatro players. Só que só dá pra jogar dois, infelizmente. Né? Como eu falei, ainda é um jogo em beta. Tem... Tipo, ele permite gamepad. Deixa eu até ver se... Tá. Não. Ele não está reconhecendo o meu controle de PlayStation 2 falseta. Então não é... Tanto assim... Ah, controles. É, não. Meu controle está plugado, está aqui do meu lado, mas não rolou. E... Mas pelo menos ele te deixa... Eu só gostei que não repetisse The Avengers. É a musiquinha do The Avengers. Toda hora. Mas isso é coisa pra acertar depois também. Enfim. Você tem... Você pode controlar aqui. Fazer do jeito que você quiser. Né? Então... Até deixa eu... Não, porra. Ok. Ah... Especial. Vai pro C. Não, porra. Pronto. Ah... Eu vou colocar Z, X e... E... C. Pronto. Agora tá certo. Porque esse ataque 2 na verdade não existe. Tá. É... Só tem um ataque. Você só tem um botão de ataque. Eu testei com vários personagens o botão de ataque 2. Não tem. Se tiver um botão de ataque 2 com outros personagens que eu ainda vou testar. A gente vê. Ok. Pode vir um player 2. Player 2 estão disponíveis. Né? Mas como eu vou jogar sozinho. E tem continues ilimitados. Você não precisa de um player 2. Você tem opções de áudio, né? Tipo... O volume do efeito sonoro. Os efeitos sonoros da música. Também. Cara, eu posso colocar a música em 200%. Olha que da hora. O problema é que eu tenho que macerar no teclado. Porque, tipo... Se eu apertar e segurar ele não desce. É uma coisa que talvez seja interessante, né? Ele reconhecer o comando. E... A continuidade do comando. Eu sei que programar isso tudo é foda. Né? Mas são pequenas coisas que... Sei lá. Vai que é interessante. A IBGM. Você pode desligar. Pode desligar. Mostrar títulos. Ah, por que não? Eu vou manter aqui. Aí você também pode mexer na frequência, cara. É uma coisa que... Tipo... É muito raro. É raríssimo poder mexer. Né? Em configurações assim. Eu acho que... Frequência nem seria necessário. Coloca uma frequência só. Assim, dá menos trabalho até. Porque... Sem sacanagem. Usuários bugam coisas. Muitas coisas. Tem opções de vídeo. Né? Também. Eu vou deixar gravando assim. Porque... Já facilita pra eu deixar... 1280 por 700 e... 20 filtros. Aí tem o simples e o bilinear. Bilinear eu acho mais bonito. Porque deixa tudo mais redondinho. Né? Então... Vamos ao que interessa, né? Vamos ao jogo. Ao jogo. Já que as opções... Tem uma função de load game. Apesar de que a função... No momento é inútil. Depois eu explico por quê. Mas beleza. Você tem 3 modos. Esses 2. Boss Room e Over the Train. Não são disponíveis. Enquanto você não terminar o Story Mode. Caralho. Você já jogou tudo. O jogo é meio curto. Né? Eu já vou explicar. Mas aqui seleção de personagens. Né? Você tem personagens pra caralho. Pra selecionar. Esses são os que tem por enquanto. Pelo jeito dos caras. Eles querem colocar mais personagens. Mas aqui a gente já tem uma boa gama. Capitão América. Homem de Ferro. Hawkeye, Hulk, Thor. A fera do Iron Man. Iron Man. O que eu tava falando? Dorgas. Não. A fera dos X-Men. Porra. Né? Eu gostei que eles colocaram a fera e não o Wolverine. Vocês ganham pontos. Muitos pontos comigo por isso. Na boa. Aí tem o Quicksilver. E... Eu sei quem é. Mas ele é muito inútil pra mim. Tem até o War Machine. Tem o Visão. E tem a Emma Frost. Eu... Eu joguei com... Capitão América. Homem de Ferro. Hawkeye. E o Thor. Né? Então eu vou jogar com o Hulk dessa vez. O legal é que o Hulk... Ele tem um sprite meio de Mortal Kombat. Assim. Muito da hora. Né? Legal. É. Já começa bem. Como é um jogo de beaten up. Não tem muito o que fazer. Tipo... Wow. Legal. Tá. Esses são os especiais. Eu estou atacando. Né? É o meu botão de ataque. O único botão de ataque. Botão de ataque 2 não funciona. Esse é o especial que gasta um pouco de vida. Ó. Tá vendo que minha barrinha tá lá branca. Tá diminuindo. Esse é o especial que gasta vida. Né? E o pulo. Nossa. O cara... O Hulk é muito pedreiro. Eu nunca vou morrer com essa porra. Uma coisa que eu preciso falar. Esse jogo ele é... Um pouco cruel. Ele não para de mandar inimigos pra cima de você. Não para. Mesmo. E o Hulk ele tem vários ataques interessantes. Sério. Eu curti. Eu só não tenho como trocar de personagem. Infelizmente. Né? Mas. Enquanto eu não perder minhas 5 vidas. Vai demorar um bocado. Então eu reinicio. Né? E testo outros. O Hulk agarra. Que também é legal. Porque os outros personagens que eu peguei não agarravam. Então eu tipo... Caralho velho. O Hulk é muito pedreiro. Eu devia ter escolhido esse porra no início. Eu não teria tido um jogo tão difícil assim. Na primeira vez. Mas dessas apelações. Hulk esbaga. Será que dá pra fazer alguma coisa com o especial? Não. Não dá. Dá só pra fazer assim. Né? Que já é apelão. Diga-se de passagem. Deixa eu ver o... O fulelão dele. Um, dois, três. Não. Ele só bloqueia. Ele não tem. O Avenger Force. Pô. Não é possível. Eu tenho certeza que eu não tô fazendo errado. Tá. Vamos inverter. Não. Eu não sei dessa vez o que eu tô fazendo. Errado. De errado. Sério. Normalmente eu sei o que eu tô fazendo de errado. Mano. O Hulk... Cara, se eu pegar esse coração nunca mais... Vou ter problemas com saúde. É, eu não vou ter problemas com saúde dele. Cara, o Hulk é muito pedreiro, velho. Pô. Uma coisa que vocês podiam considerar, sem sacanagem, é nerfar esse Hulk. Saca. Na boa. Nerda o Hulk. Até morrer... Eu já tinha morrido umas... Três vezes com o Capitão América até esse ponto. Na boa. Até morrer nessa parte com o Hulk... Ah, a defesa é baixo e especial, tá? Pra quem não sabe. Tem... Sim, tem um movimento de defesa. Aqui. É bom se você conseguir fazer a tempo, né? Coisa que eu nunca conseguia fazer, eu sempre tomava o tiro. Outra coisa que eu sugeriria, assim, é... Tirem a porra dos gunners da primeira fase. Deixa eles entrarem, assim, numa fase mais pra frente. Porque gunners são coisas apelosas. Né? São coisas que... Tipo, é um beat'n'up. O jogador ainda tá se acostumando com os comandos, mesmo que tenha um how to play. Né? Então, sei lá. Facilita não ficar morrendo toda hora. Ah, outra coisa. Sempre que você vai fazer o especial Hadouken, você sempre vai um pouquinho pra baixo. Se te... Não sei. Se vocês tiverem como, né? Mudar esse especial pra algo igualmente simples. E que não me tire da linha. Porque, por exemplo. Se eu começo aí muito pra baixo, só não faço rápido do bastante. Né? O meu Hadouken, ele sai fora. E aí eu acabo não acertando o inimigo. Que é uma pena. Né? Aí... Tipo, eu gastei especial pra nada. Fica mais ou menos assim. Mano, eu vou gastar toda a minha saúde... Com especial. Pra pegar só um outro personagem, na boa. Porque se eu continuar assim, vai demorar muito. Mas... All your base are built to us. Eu não tinha pegou essa na primeira. Genial. Vocês estão de parabéns. Eu gosto de apelar, mas não tanto assim. Deixa eu ver. Os outros assim... O legal seria se eu mostrasse todos os personagens, né? Eu até mostro. Mas vamos continuar jogando. Tá. Mano, o Hulk é absurdo. É muito absurdo. Tá. Eu vou pegar o Henry McCoy. Fera. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, tá. Minha barra precisa voltar. Ok. Inmigos. Esse é... Ah, tá. Ele chama um robozinho pra ajudar. Sim, esse é o Avenger Strike. Que, tipo, é... Baixo, cima, baixo. E aí você aperta o botão de especial. Você gasta toda uma barra. Pra fazer isso. Tá. O Hadouken da fé é só um socão. Nossa, ele é o Blanca. Ah, é. Outra coisa que eu esqueci de falar. Tipo, é uma zoeira, mas... Ele realmente é o Blanca. Sem zoar. Né, deixa eu mostrar. Aqui. Se você apertar pra baixo, na seleção de personagem, ou pra cima, você muda a cor da roupa. Eu imagino que seja pra... Colocar mais players, né? Ah, quero jogar com o Capitão América. Ah, eu também. Ah, eu também. Tá, beleza. Coloca três Capitãs América com roupas diferentes. Foda-se. Né? Mas... Aqui. O Hulk muda de cor também. Oi, eu sou o Blanca. Né? Ah... Por que o Silva não tem muita coisa? Nossa, ele quase não tem vida, cara. Mas ele é rápido. Isso é bom. Isso é alguma coisa. It's something. Ah, ele tem um... Um Alex Full aqui. Caraca. É... Velocidade compensa. Tá. Deixa eu encher minha barra. Aí eu... Um, dois, três. Ah... Tá. Legal também. Curti. Agora, vamos ver se eu consigo jogar até o fim. Né? E como o Quick Silver não tem muito HP, dá pra seguir com ele. Oi, você tá querendo personagens que não tenham muito HP? Sim, estou. Né? Então, vamos nessa. Seguinte, como a primeira fase é bem tranquila, né? E eu tô enrolando aqui. Eu vejo vocês quando eu for trocar de personagem. Mas, assim. Primeira fase. Beat enough padrão. Gunners. Muitos gunners. E, tipo... Desculpa, mas... Você tá chato do caralho? F*** tons of gunners, cara. Por favor, tire isso. Na boa. Oi. Passem por uma outra fase. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa. Mesmo. Cara, eu buguei o Quick Silver. Nossa, eu tinha bugado o Quick Silver. Que da hora. Gente, corrijam esse bug. Por favor. Agora que eu percebi também. Outra coisa. Tipo, aquele... Aquela imagem do Red Skull. Tá muito na card. Tipo... É uma imagem... Só colocada do Red Skull. Não tem como adaptar um pouquinho ao cenário também. Só que ia ficar da hora. Mesmo. Bom, agora que o Quick Silver tá morrendo. E não tem a vida zero. Né? Você só tem cinco vidas. Então... Deixa eu selecionar outro herói. Ah... Vou... Põe uma Frost. Né? Ok. Ela é realmente bem sensual. Beleza. Por que não? Bom... Heróis da Marvel. Deixa eu ver qual é o especial dela. O que é esse especial, gente? Tá. Eu não sei o que é esse especial. Mas eu morri. Ok. Eu morri. Deixa eu... Fazer de novo. Tá, eu me destransformei. É tipo... É uma forma mais forte. Se for isso, ok. Interessante, né? Até porque eu não agarro. Você tá pegando a minha barra de especial. Deixa eu ver. Ela morreu já. Ela é fraca. Cara, ela quase não tem vida. Puta que pariu. Ah, tá. Ela fica... Ela fica de ferro, cara. Eu não tenho ideia. Eu sempre achei que o poder da Eva Frost era do gelo, saca? Deu um... Telecinesia aí, tipo... Ó. Vamos voltar. Isso é a Telecinesia, na boa. Isso é uma imagem dela. Isso não é gelo. E eu não sei o que faz isso. Tá. É alguma coisa de Telecinesia também. Ok, morri. Ela vai voltar na... Vai, ela vai voltar naquela forma OP. Absurdamente OP. É bem overpower, mas é interessante também. É uma Frost, legal. Ela vai morrer rápido. Eu vou poder trocar de personagem logo. Tá, bom. Chegamos no estágio 1B. Né? Sim, os inimigos, eles saem com os carros. E a galera está em Londres. Eu acho. Porque, se vocês perceberem, ele saiu, tipo, na direção da direita. A direção está na direita, cara. Nos Estados Unidos, eles dirigem na esquerda. Na boa. O carro... Tipo, os comandos do carro ficam na esquerda. Mas tudo bem. É, é uma Frost. Na boa. Eu sempre achei. Eu sempre vi ela fazendo poderes de gelo. Não poderes telecinéticos. Mas tudo bem. Né? Não confio muito na minha palavra, porque eu posso ter errado. Tipo, faz muito tempo que eu não vejo porra nenhuma da Marvel. Mesmo. Então, eu posso estar muito... Redondamente que nada. Caralho! Vodoro P. Ok, morri. Ainda não? Tá. Uh, legal. Tá. Mano, ela dá um tapa. A de uma porrada dela não tapa. Que coisa linda. Outra coisa. O jogo é bruto com você, porque ele não para de jogar em amigos. Ok, morri. Eu vou pegar quem agora? Deixa eu ver. Ah, vou pegar o Visão. Caralho, o Visão tem muito HP, velho. Vou ter que torrar isso muito rápido, se eu quiser outro pedaço. Pô, o raio dele é legal. Bem legal. Deixa eu ver. Uou! Curti. Curti esse movimento. Deixa eu ver. Um, dois, três. Especial. Tá, eu fico inatingível? É, eu fico inatingível. Que da... Da hora. Curti. É tipo uma invencibilidade. Gostei desse especial. Não, eu estou só com um bloquinho de vida. Ok. Vamos ficar invisível. Na verdade, inatingível. Invisível eu ainda estou. Eu ainda posso mandar todos os meus golpes. Cara, finalmente um jogo em que o Visão é útil. Sempre achei que o Visão é muito inútil. Muito. Ah, mas nos filmes da Marvel. Que caralho eu fiz. É assim, tem uma lista de comandos. Ah, tá. Não, beleza. Já sei o que eu fiz. É que é assim. O How to Play, ele não mostra todos os comandos que você tem possíveis, né? Mas ele te dá alguns básicos. E aí você é o que vai descobrindo o resto. Mas no site, que você baixa isso aqui, que inclusive vai estar na descrição, vamos lá. Pelo menos baixem o joguinho pra, tipo, dar uma olhada. É divertido. Eu estou me divertindo, pelo menos, aqui. Né? Que caralho você está fazendo, Zé? Estou pulando, tá. Essa é a minha especial. Bom, estou a raio especial enquanto isso. É... No site tem a lista de todos os comandos que você pode fazer. Então, tipo, isso já ajuda. Porque, ah, personagem e tal, não sei como jogar. Ok, tem a lista lá. O ideal... O ideal, óbvio, é colocar essa lista dentro do jogo, né? Mas, como eu falei, ainda é uma versão beta. Né? Eu vou... Me divertir muito com jogos beta. Um pouquinho, né? Enfim, deixa eu matar o Visão e já venho aí. Eu tenho continues infinitos, então eu vou até o fim do jogo com vocês. Oi, mano, vai demorar? É... Não. Pronto, torrei toda a vida do Visão. Vamos lá, War Machine. Vamos ver se vai ser igual o Iron Man. Não. Já tem umas diferenças. Tá. Vou dar um Shoyuki, que é muito legal. E aqui, o Iron Man... Nesse Hadouken do Iron Man, ao invés de ele lançar um foguete gigante. É sério? Tipo, eu lancei a porra de um foguete, eu não posso progir todos os barris de uma vez. Tá, vai, eu não vou reclamar tanto, mas beleza. Caralho que chorei o Kipotate. Ok. E... Deixa eu ver. Beleza. O Iron Man, ele lança só um laser da mão dele. Ele não lança um pouquinho foguete das costas, né? Que é legal. Deixa eu ver. Vou curtir esse aqui. O Iron Man, ele solta um puta de um raio. Do peito dele, né? De onde tá o gerador Ark. E o War Machine, ele lança uma caralhada de mísseis. Eu prefiro uma caralhada de mísseis. Por quê? Porque era um fodendo dando em área. Então não vai ter risco de eu errar. Tipo, ah, errei o golpe. Não, não errei o golpe, cara. Não tem como você errar o golpe. Eu soltei milhões de foguetes na tela inteira. É impossível eu ter errado o golpe. É impossível. Mas beleza. Ah, tá. Ele termina. Beleza. Cara, assim, é divertido. Tipo, muitos inimigos. Faktons de inimigos. Toreladas de inimigos. A toda hora. Uma galera correndo no fundo. Tipo... É legal como tem esses detalhes, saca? É bem legal mesmo. Tá. Ah, legal. Já pega, tipo... Se alguém tiver colado em mim, já pega o foguete. Isso é muito bom. Tá. O único problema dos inimigos é que se você não usar determinadas técnicas, eles morrem muito lento. Morrem muito devagar mesmo. Ah, tá. O pra baixo... Nossa, legal. O pra baixo dele é uma bombinha. Tem uma boa variação, assim. Uma boa variação mesmo. E como você tem continuos infinis, você pode ficar trocando de personagem toda hora. Eu gosto disso, eu gosto muito disso, né? A gente, tipo, dá opções ao jogador. É muito divertido. Enfim, deixa eu matar o War Machine, né? Aí eu já vejo pra galera e a gente continua a fase. Ok, próximo personagem. Eu já usei com vocês o Hulk. O Hulk, Besta, Quicksilver, War Machine, Visão e Manfrost. Eu só não usei os três principais, digamos assim, no Thor. Então, beleza. Eu vou com o Capitão América, que ele não tem muita saúde, né? Por mais incrível que isso seja. Mas ele não tem. É, mesmo. E agora a gente vai terminar o jogo. Assim, os movimentos continuam as mesmas coisas. Né? A diferença é... Como os golpes são feitos, O escudo do Capitão América não tem um range infinito. Né? Eu penso que... Poxa. Pelo menos podia ir até o fim da tela, né? E voltar. Eu curti isso. Eu curti bastante. Mas já que não tem como... Perigo, não? Fuck. Não sei o que. Ok, mas se fosse um jogo oficial, eu nunca poderia ter escrito fuck. Né? O fuck. Whatever. Deixa eu ver uma coisa. É, é parecido com o especial do Quicksilver. Do Capitão América. Pra jogar o último... É, deve ser por isso que eles não colocaram o escudo até o fim da tela, né? Justamente pra... Ó, tem um especial pra você jogar o escudo até o fim da tela, seu retardado. Né? Seu maníaco por apelações. Ah, mas ok. Apelar. Bom, já foi. Vou fazer aqui. Dinheiro! Yey! Agora é... Inteligência artificial, né? Então, o jogo pode ser ou absurdamente difícil ou absurdamente fácil. Entendi o porquê tem os Gunners, pra ter uma variedade, assim. Né? Beleza. Estamos no estágio 1C. O que é isso? É... É o Tiger Shark. Primeiro chefe. Chefão mesmo. Né? Ok. Vamos acabar com a raça dele. E aí eu dou comentário... Mais comentário sobre o jogo. Deixa eu concentrar. Concentra... É, como se eu precisasse de muita concentração, né? Mas em todo caso... Tipo, eu já aprendi a jogar esse joguinho. É muito bom. Sério. Dá boa. Tem muito, muito futuro. Pelo menos eu curti pra caralho. Eu sugiro a todo mundo baixar. E se você tiver algum programador... Querendo ajudar os malucos... Por favor. Vão lá ajudar os malucos. É raro eu ter um jogo nacional, assim... Que seja bom. Ou pelo menos eu não conheço. Ou pelo menos não chega até mim, né? Então... Deve ser por isso, talvez. Ok. Chega mais, Tiger Shark. 1, 2, 3... Ok. Ok. Ah, não conseguiu pegar tudo. Que pena. Cara, esse Charging Star... É, eu acho que pegou do Capitão América, na verdade, né? Tipo, Charging Star... Mas... Me lembro do Pateta do Kingdom Hearts, infelizmente. Se bem que o Pateta deve ter sido, tipo... O estilo de combate dele deve ter sido completamente opinhado do Capitão América, velho. Na boa. O que é que tá? O Pateta já existia há tempo que caralho. Talvez mais velho que o Capitão América, né? Mas... O modo que ele combatia, não. Porque afinal... É difícil você lutar com um escudo. Realmente é uma coisa complicada, não é fácil. Ah, outra coisa que eu curti, mas isso é um pouco chato. No chefe, não para de vir inimigos. No mínimo dois. Então, assim... Você sempre vai ter inimigos. Pra lutar. Sempre. Sempre. O que pode ser legal, mas... Pode ser ruim. Assim... É interessante se os inimigos dropassem alguma coisa. Né? E você pudesse recuperar saúde, ou alguma coisa assim. E não perder vidas. Mas... Isso... Só é interessante se você não tivesse Continuís infinitos. Que é o caso daqui. Né? Então... Quando eu tenho Continuís infinitos, tanto faz. Bom... Vamos lá. Né? Yeeey! Terminei o estágio 1. Estágio 1 completo. Eu ganhei Rush Bonus. Não sei como. Mas beleza. Porque eu demorei pra caralho. Yeeey! Placar total de 38 mil. Aí beleza. Estágio 1 completo. Placar final. Hã? É. Eu não estou apertando nada. Nada. Esse é o problema com esse jogo. Esse é o maior problema desse jogo. Ele é muito curto. Ele é muito, muito curto. Só tem uma fase, cara. Tipo... A mecânica está boa. Poderia melhorar umas coisinhas aqui e ali. Mas... O maior problema desse jogo é que ele não está acabado. Se ele tivesse acabado... Nossa! Eu ia falar muito melhor dele. Mas... É... Tipo... Enfim... É um jogo bom. Eu curti. Sem sacanagem. É bom mesmo. É divertido. É intuitivo. Né? É... Eu sou péssimo pra comandos. Péssimo. Eu detesto jogo de luta. Odeio. Jogo de luta e beaten up que tenha combos. Né? Pra mim... Só precisa ter um botão. De atirar ou de matar. Ou de soco. Só. E uns especiais de vez em quando. Nada de coisas muito complexas. Então tipo... Hadouken. E cima, baixo. E cima, baixo. E baixo, cima, baixo. Tipo... Uou! Isso é muito bom. Muito bom mesmo. É... Sim. Eu entendo que falta muita coisa. Mas é muito promissor. Então assim... Quem puder ajudar. Quem puder falar. Tipo... Quem é programador. E puder ajudar os caras. Ou quem conhecer programadores que estão afim de ajudar os caras. Ou simplesmente pra virar e falar. Porra cara. Se isso fizer um ótimo jogo. Mesmo que seja de uma fase só. Mas é um bom jogo. Parabéns pelo trabalho. Aí se puder pelo menos falar isso pros caras. Porque eu acho que merecem. Né? É divertido. É legal. E apesar de... O que eu falei. E não ser um tema que eu gosto de muitos super-heróis. E não ser uma coisa que eu esteja muito acostumado a jogar. É divertido. É prático. Cara. Precisa mais que isso. É um jogo. Atingiu... A felicidade plena assim. Tipo... Gastou meia hora da minha vida. Mas meia hora feliz. E eu... Uou! Há quanto tempo eu não vejo um jogo que faz isso? Jogos assim de empresas fodas. Né? Que tipo... Eu jogo... Ah que merda. Eu esperava mais. Justamente porque era de uma empresa foda. Ou porque teve muita propaganda. Esse jogo aqui foi feito por dois caras. E é muito mais da hora. É... Bom. Enfim. É isso. Ou esse despede. Fui. Falou pessoal. Joga esse jogo. Ou por favor. Deem um paz bem pros caras. Mas merece. Tchau. Tchau. Obrigado.